Olá pessoal, tudo bem com o Felipe e o Felipe e a Bela E a gente vai dar um banho nela Um banho na Arara e na Bia Como está assim, ela vai dar um banho de bolinha Agora vocês podem lavar Essas duas estão dando trabalho Gente, eu vou terminar aqui e depois a gente volta Desde e até mais